A honra a todos os compositores aqui no palco, parabéns para vocês, todos os cinco sábados pedindo de defender a grande rio da avenida e de ser campeão. Parabéns a vocês, meus poetas, compositores, maravilhosos, e vocês continuem assim. Olha aí, só tem que ter um, né? É mal, pra mim dia dois. É mal, pra mim. 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 É mal, pra mim.